Esse vídeo, quero comentar com vocês quem tem coragem de cantar uma música para o seu ex. Se é um ex que você terminou de boa, eu acho que você teria até coragem de cantar para esse ex. Então vamos falar o que Marlos Viana falou em relação a isso, porque ele já estava separado de Paulinha Abelha, desde 2015. E aí ele vai cantar a música Paulinha, porque os fãs queriam ouvir essa música. Olha só o que o Marlos Viana responde para os fãs. Vamos falar sobre isso. Bom, galera ali com o celular para cima, pedindo para cantar a música Paulinha. Olha, eu não gosto de cantar para eles. Fui casado 15 anos com a Paulinha, e agora eu vou ter que cantar uma música para ela. Olha o sacanagem. Só porque vocês estão pedindo. Agora, para cantar para eles é sacanagem, gente. Quem tem coragem aqui de cantar para eles? Quem tem coragem? Não, não. Mas eu vou cantar com vocês, viu? Vai! Até que chorar! Até que chorar! Gente, na época desse show, foi um ano antes do falecimento da Paulinha Abelha. Lembrando que o Marlos estava separado. Ninguém sabia o que ia acontecer com a Paulinha. Nem nós, e muito menos ele. Isso nada mais é, ele falando isso aqui, nesse show, algo que é uma realidade. Porque ninguém canta realmente para ex. Mas ele levou de boa, vocês veem que ele está brincando. No final, ele faz outra declaração. Vamos lá, a mais aí adiante no vídeo. Pra quem se ligou no vídeo anterior que eu fiz hoje no canal, tem lá a Música Liga Pra Mim. Tanto que ele fala, ô música do cão, ô música que é uma tortura. Olha, esse vídeo aqui, que ele canta a Música Paulinha, ele cantou anteriormente ao Liga Pra Mim. Porque os fãs não contentes, eles queriam ouvir Liga Pra Mim. Aí ele fala, não, Liga Pra Mim não, porque já é uma tortura. Porque, olha, só músicas que lembravam a Paulinha Abelha, né? E eles estavam separados, né, gente? Nessa época aí, né? A Paulinha, nesse show aí de Marlosiana, estava viva. Mas ele dá uma explicação no final, viu, gente? Olha só. Bom, avisando pra vocês também, pode ver. Pela imagem lá do outro vídeo que eu fiz, que ele canta a Música Liga Pra Mim, que ele fala, eu vou chorar, né? É as mesmas imagens. Então, é o mesmo show. Só que eu dividi o vídeo em dois, tá, gente? Então, por isso que eu fiz aquele primeiro. E agora estou fazendo esse. Ele cantou a Música Paulinha anterior à Música Liga Pra Mim. E agora ele dá uma explicação aqui no final, olha só. Liga pra mim, não. Não vou fazer Liga Pra Mim, porque senão eu choro. É sacanagem. Paulinha, Liga Pra Mim, ao mesmo tempo não dá, meu velho. Liga pra mim! 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 Liga pra mim, não. Tá gritando o nome da ex, que é sacanagem demais. Deixa eu, deixa eu! O que é que a gente não faz por amor à música, né? Tô brincando, gente, tô brincando. A Paulinha é minha amiga, gente boa demais. Todos os shows que a galera pede, eu canto essa música com o maior prazer. Porque foi uma música que eu gravei também. E tá aí, gente. Ele teve que cantar a música Paulinha. Ele fala que ele fala que ele canta em vários shows, né? Que ele canta, assim, quando o fã pede, ele cantava a música Paulinha. E aí, cantar a música Paulinha e cantar Liga Pra Mim no mesmo show, são músicas ligadas a Paulinha, né? Foi uma vida juntos, né? Eles já foram casados. Então, eles tinham muita cumplicidade nessas músicas, quando ele cantava. Mas tá aí, a explicação dele no final foi que ele estava brincando que Paulinha Abelha, inclusive, era muito amiga dele. Vou trazer agora um outro vídeo pra vocês, que ele fala exatamente isso. Eu vou trazer agora pra vocês. Ok, pessoal, espero que vocês curtam aí o vídeo que eu fiz especialmente, especialmente, pra vocês, que vocês comentem, né? Ele estava aí nesse show aí super descontraído, eu achei. E vocês? E vocês?